Era uma quarta-feira e eu acabava de pregar na igreja onde eu pastorei. Um rapaz se aproximou e me disse, Pastor, me interna numa clínica de recuperação? E eu disse, você? É claro que não. Já tentamos quantas vezes e você sempre desiste na hora H. Eu fui andando para sair da igreja e ele veio atrás de mim e insistiu, por favor, pastor, me interna, me ajuda. Eu parei, olhei para ele e disse, amanhã às nove da manhã você tem que estar aqui na igreja e será a última chance. No dia seguinte, meu telefone tocou, um obreiro me disse que havia um rapaz lá na porta da igreja, dizendo que eu marquei com ele. Eu pensei, ele foi mesmo. Eu fiz um teste, né? Então eu pedi ao obreiro para fazer o culto completo com ele, cantar, pregar e fazer o apelo. Uma hora depois, o obreiro me liga e disse que o rapaz estava ali chorando, aceitando Jesus como salvador. Então eu liguei para a pastora Roseli e pedi que ela encontrasse uma clínica para internar o rapaz. Às dezessete horas daquela quinta-feira, ele já estava numa clínica. Ele tomou um banho, se ajeitou e às dezoito horas estava no refeitório jantando. O pastor que cuidava da clínica disse a ele, o que você pensa para o futuro? O rapaz respondeu, se Deus me ajudar eu quero ser como o meu primo, o pastor Marco Feliciano. O pastor disse que o rapaz se emocionou e de repente caiu sobre o prato de comida, morto. Um infarto fulminante. Me ligaram, contaram e eu não acreditei na hora. Marcelo Feliciano, tinha trinta e sete anos, era meu primo. Estava ali sem vida. Então eu sentei na sala tremendo, dizendo, Deus, se ele não insistisse, ele teria morrido sem a salvação. Eu não sabia que ele morreria tão jovem e exatamente no dia seguinte. Quem é que sabe o dia de amanhã? Deus tem misericórdia da alma do Marcelo. E da sua que me assiste? Vai continuar fugindo, protelando? Até quando? E se hoje for o dia da sua despedida deste mundo? Está pronto para se encontrar com o seu Deus? A certeza da salvação habita em você? Não? Então volta para Jesus agora. Refaça o seu altar. Vá a um culto urgente. Pois o amanhã não nos pertence. A vida é muito curta. Se este vídeo falou com você, ou com alguém que você conheça que possa tocar o coração dela, então, por favor, curta o vídeo, deixe uma mensagem aqui e compartilhe com mais alguém. Não te custa nada isso. Isso ajuda muito. Tanto aqui no meu canal, como também alcançar vidas. Por favor, faça isso.